E aí galera que curte engenharia clínica hoje eu tô fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre documentação de equipamentos médicos né nós que trabalhamos na área de engenharia clínica nós precisamos de ter uma documentação técnica que permita a gente fazer um trabalho com excelência com qualidade com segurança então é importante na aquisição de equipamento negociar também ou comprar também a documentação técnica por isso que é importante que os hospitais tenham profissionais da área de engenharia clínica sejam eles técnicos tecnólogos engenheiros enfim que saibam interpretar entender o conteúdo desses manuais para que possa tomar uma ação positiva perante um defeito ou um problema que o equipamento ocorre uma coisa que é muito comum né é você ligar o equipamento um dia aparece um código de erro na tela normalmente vem a palavra erro em inglês e número ou uma sequência alfanumérica e aí tá feito problema como é que a gente faz manuais de serviço bons eles dão essa diretriz e permitem com que a gente rapidamente acesse o problema e tendo o problema e pondere se é uma coisa que a gente pode fazer dentro do hospital você é uma coisa que a gente tem que elevar o equipamento fabricante ou para o seu representante para que ele possa ser corrigido de maneira segura né então eu peguei aqui uma sugestão é ge health care documentation library e você faz uma busca né busca preferencialmente também em inglês é porque muita coisa que a gente não consegue português quando a gente pesquisa inglês a gente consegue acessar então tá aqui vocês vejam que a ge ela tem uma uma área onde ela disponibiliza um conjunto de documentos você clicando nessa área você vai acessar a página da empresa e aqui eu tenho um vídeo as áreas né de equipamento que eu posso obter por exemplo tomografia computadorizada ressonância medicina nuclear é a emissão de pósitos né o pet ultrassom raio-x rádio fármacos enfim é sistemas de integração de equipamentos cardiologia e eu vou escolher aqui sistemas clínicos né que envolve ali a questão de monitorização por exemplo que é uma coisa que a gente sempre todos os hospitais têm esse tipo de equipamento então aqui você tem os equipamentos nome marca modelo né que eu vou dash 3.000 4.000 5.000 equipamento que a gente encontra muito em brasil né e aqui os tipos de documentos que o fabricante disponibiliza instalação por exemplo cuidados na pré-instalação é documentação técnica de service e aqui tem o desejado super desejado manual de service que a gente tanto deseja naqueles momentos que aparece aquela mensagem o equipamento apresenta o mau comportamento importante antes de adquirir procure conhecer a documentação técnica do equipamento que você vai comprar se a documentação for boa isso vai facilitar muito o trabalho da gente no período de pós comercialização então aqui eu deixei a quando você dá um desculpa você escolheu o modelo de equipamento o tipo de manual que você quer e aí você faz a busca e ele vai remeter uma tela essa aqui por exemplo aqui embaixo tem quatro documentos de serviço a gente vê aqui o dash 3.000 essa versão 4c e aqui o dash 3.000 4.000 5.000 versão 5.4 cheves manual deve ser mais atual eu clico aqui é o documento que eu quero e peço para baixar a documentação para ganhar um tempinho né hoje aqui em são paulo a gente está com um chuva ea internet fica uma porcaria para falar a verdade acho que deve ficar assim no brasil inteiro quando chove e eu já baixei aqui deixei o o documento baixado quando você faz esse a primeira vez que você vai baixar o documento o fabricante no caso aqui a ge ela diz um monte de considerações que a gente tem que respeitar para poder a empresa continuar disponibilizando esse tipo então cada equipamento tem uma versão às vezes ele está em países diferentes ele tem um detalhe isso tudo é importante a gente entender é importante num fazer dessa disponibilização comércio né o pessoal começa a baixar e começa a vender manual de serviço para aqueles que não sabem que está disponível então usem com propriedade alguns fabricantes como a ge é fazem esse trabalho para ajudar nossa vida tão importante que a gente respeite as condições e aceite as condições que eles impõem para a disponibilização desse manual e aqui eu já baixei não joguei ainda para dentro do computador tá na web vou fazer uma mostrar aqui por exemplo a gente a gente procurar a palavra erro né ele tá contando aqui mas com certeza tem mais de 20 vezes então é no na página 59 revisão dos erros depois informações sobre os logs de erro né quando acontece o erro equipamento memoriza tem uma quantidade de erros que ele ajuda a memorizar você as mensagens de erro na página 530 né como é que você mudar um pulinho lá não vê então tá aqui as mensagens né que estão gravadas já no na memória do computador inglês é importante nessa área e aqui eu tenho as descrições dos erros vejam que o manual interessante não são muitos erros que ele apresenta aqui e aqui uma possível razão para o erro e uma possível solução para que a gente consiga ter esse código de erro resolvido tá vamos ver o screencast aqui e ele tá gravando e é isso aí eu queria lembrar que é importante você identificar empresas que compreendam os profissionais de engenharia clínica compreendam a necessidade da gente tem informação técnica às vezes a gente está longe dos grandes centros tem uma equipe técnica boa a fim de resolver os problemas apoiada pela administração então tudo fica mais fácil a gente fortalecer nossa capacidade de gerar resultados dentro do hospital se você gostou dessa dica tá gostando do canal se inscreva aí ajuda a gente a dar mais relevância para o canal aqui essas informações chegam as outras pessoas outros técnicos outros profissionais de outras áreas que queiram conhecer pacientes profissionais de assistência e é queria agradecer também aqui a ger os quer a dica que os colegas passaram para nós nem todo mundo conhece esse sal desse site então fica aí nosso muito obrigado para ger os quer espero que vocês tenham gostado e no mais muito obrigado pelo seu tempo o o o e o o o e Se inscreva no canal.